Você repara, toda vez que você sai de uma dungeon, você repara? É, eu dei uma olhadinha, é que tava muito baixo. Tava tudo abaixo de 90%, o meu pai. Ô burro. Ah, é, dá uma baixadinha mesmo, 89, 85, pior. Deixa eu vender meus trade cards aqui, nesse maluquinho, que eu preciso pegar minha montaria, muito louca. Não dá nada, no fim das contas, né, você fazer seguido, mas isso é bom. É. Porque você tá dando o máximo. Eu tô com... Cadê meus MGP? 9,68, mano, tá quase, tá quase. 9,68? É, falta 32. 32? Tem que fazer aquelas paradas lá do Challenge Lord também, do... Ah, essa não, velho. Nossa, velho, que chatice. Isso aqui é muito chatice. Fazer 3,20. Puta que pariu, isso aqui eu não sei tankar não, Gabriel. Vai de off. Como que é off? Olha só o machadão do tanque. Off eu não ativo. Nossa senhora. Ah, é, os das... Nossa senhora, eu quero um machado desse, pai. Caralho. Olha o tamanho desse machado, velho. Eu tô de off sim, com certeza. Com certeza. Mano, o cara tem... Os bagulho e tudo 70 já, 70, 70, 70, 80. Olha... Ou você vai tankar? Não, vai, pode ir, pode ir, pode ir que eu vou... Eu vou olhando pra ele, ó. Eu vou correndo e olhando pra ele. O cara deve ter pensado, caralho, esse maluco é muito invejoso. Mano, que machado louco. Ah, mas quando a gente tiver com a arma do... A arma completa do Dark também, pai. Adeus, mundo cruel. Qual que é o primeiro? Não faz. Na verdade tem que marcar agora pra matar lá depois, entendeu? Ninguém tá marcando. Pra cá. Você marcou? Ah, se alguém tá marcando, ó. Três. Aí eu marquei. Mas depois eles aparecem marcado? Marcado depois. Ah, então top. Marca aí o quatro pra nós. Ah, quem tem amigo utility na PT, outros 500, hein? Don't kill the tanks and don't kill the king of until the last. Os caras já não podem matar o rei depois de matar o último bichinho. Matar os bichinhos primeiro. Cara, isso aqui de ter que matar os bichinhos na ordem é zoar. Mas é uma mecânica que pra época deveria ter sido bem maneiro, né, velho? Imagina isso aqui. Todo mundo... É, da hora. O extreme é da hora, velho. Tem que fazer. O rei puxa a energia dos bichos, entendeu? Ai. Tem uma skill deluxe. Então, por isso que você não pode... E ele revive os bichos. Entendi. Full life, parece. Que beleza. Por isso que você não pode... Por isso que você não pode matar... Você tem que matar... Deixar todos com vida baixa. Nossa. Pode matar todos mais. Tem uma guild rest dessa... Nossa, olha a dancinha pra chamar o rei. Tem uma guild rest dessa aí que você tem que... Matar todo mundo com a vida baixa e a galera já não consegue fazer. Imagina numa... Na trial. Tá ligado. Tá ligado, é. Pois é. Estilão do rei, mano. Que loucura. Olha a ordem. O 1 é esse que tá... Não, eu mato o 1, não. O 1 não mata? O 1 não mata? Eu acho que ele é por último. Esse galera não tá vindo no 2, não, véi. O 1 aqui, ó. O 1 que eu marquei. Então, eu tava batendo nesse 1 aqui que vai dar um done em ar agora. O que eu tomei? Eu tomei o 1. Meu Deus, é esse aqui mesmo. Caramba, cai de mim, rei. O 2. Mano, os caras tão batendo totalmente aleatório nos bichos, véi. O PT já morreu tudo, Gabriel. Caralho. Eu não quero morrer. O poder do Dark. Eu vou dar uma curadinha aqui, a poçãozinha. Eu vou dar uma live yeti. Morri, 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 morri. Os caras ficam putos, né? Os caras ficam putos. Morre logo, waipa logo essa merda. Pra gente poder fazer de novo. Bom, agora a gente já tá apto a fazer a mecânica. Mano, isso aqui no hard já é confuso. Imagina no Xpear, gente. Ó. Dá pra morrer um pouquinho. Dá pra marcar, mas é nada. Não, você que tem que marcar, meu amigo. Eu marquei a moda caralho. Eu não sei se tava certo. Eu achando que você é mó manja do bagulho. Nossa. Gabriel tá dando as calpa caralho. Os tanques são palmas, mas eu não lembro quem que é o tanque. Eu sou tanque. Não. Marcar o... Tem dois que eu tenho que marcar como não atacar. Tá, como é que funciona isso? Eu vou ter que ler uma hora só pra... Esse aqui não tá nem marcado e a galera estuprou ele. Esse aqui é o 3. Ninguém marcou, ó. Ninguém tá marcando, Gabriel. Vai arrepar de novo. Caralho? Ó lá, o marcaram pra não atacar. Marcaram pra não atacar. Os filha da puta tão atacando o que não pode. Ah, cala, cala, cala. Aqui pode. Ah, tá. Então... A hora lá não vai poder. Aqui, entendeu, né? Aqui você não precisa se preocupar. Aqui é... Aqui foda-se. É, foda-se. Mano, vai wipear demais isso aqui, mano. Puta que legal. Vai marcar depois, entendeu? Aham. Vamos lá. Agora, depois da dancinha do King... King Kong... The Wipe has come. Ninguém marca. Caralho, cumpra. Ah, essa traia é muito chata, velho. Meu Deus do céu. Os tanques eu acho que são os vermelhinhos. Hail to the King Kupo. Hail. Mano, eu acho que o cara vai puxar o King, né? Deixa eu ver. Se ele puxar, tá safe. Nossa. Nossa. Eu acho que os dois que não é pra matar, o cara puxou, velho. Certo. Meu Deus do céu. Correto, velho. Eu tô sendo sugado por alguma coisa. Meu Deus do céu, sai dessa bagulha. Cuida a dano, hein? Já tomei no cu. Tomei no cu, pô. Nossa. Boa. Boa. Esse um que foi atrás desse maguinho, ele vai dar um dano em área gigantesca. Mano, os caras tão matando um e dois que dá pra matar. Um aqui ainda, gente. Tem dois, na verdade. Nossa, mataram o que tá com o bagulho. Nossa senhora, ninguém sabe nada dessa porra. Agora, pô, meia ter bala nele. Não, ainda tem mais um ainda. Não, não. Ah, eu vou stand and steal e já era. Mata esse corninho. O healer podia ressuscitar o outro healer aí, né, irmão? Agora eu acho que vai. Passamos pela... Coitado do rei fazendo. Eu devia dar um provoke ali, mas o meu provoke não tá na barra. Sacanagem. Boa, manos! Xê! Ó, action learned. Floor and shadow. Edge of shadow. Shadow of shadow. Trade acquire. Design shadow. Só shadow usada. Mano, o que será que é esses bagulho que eu liberei aqui? Ai, meu Deus. Deixa eu sair da DG pra não pegar esses itens zoados. Tu tem que, ó... Sumir na neblina. Rápido pra fora. Olha, olha... Ah, minha skill transformou! Que? É a edge of shadow e a outra lá transforma. Nossa, mano. Eu quero ver isso aqui no... Pera, vamos lá. Parada. Eu vou lá em Dragonest. Falconest. Que é lá o único lugar que eu sei que tem uns bonecos de treinamento pra gente poder fazer. Quero ver como é que vai ficar essas skills. Mano, level 74. Dark Knight. Tá perto. Faltam seis níveis pra gente poder colocar. Estamos com uma armadurinha muito louca. Não tem nada pra gente poder equipar mais. E vamos ali em cima só pra dar um... Ver como é que tá a skill. E aí a gente já fecha esse vídeo aqui. Bom, vamos lá. Rotaciones. Essa skillzinha. Depois dessa skillzinha. Depois dessa skillzinha aqui. Beleza. Vamos dar o... Essas aqui são as skills que já tinha. Que são as skills que quando eu utilizo esse R aqui. Ou quando o meu gauge enche. E aí tem esse... Nossa senhora, Gabrielzinho. Mano, fica muito louca a skill, véi. Cê tá me ouvindo? Tô, tô. Tô te observando ainda por cima. Puta. Olha as skills, véi. Retira o que eu disse. Que eu falei que o guerreiro era mais da hora. Olha essa skill, cara. Mano. Aí tem essa aqui que é bom pra dar um agro nos caras também. Puxa o bagulete. Vamos dar o... Essa aqui que proca. Nossa senhora. Jogar de dark é... Vamos usar a última vez. Essa aqui. Essa aqui. Cara, muito louco ele passar na transversal assim. E aí, mano. Gostaram das skills? Loucura. Não esquece de deixar o like no vídeo, hein? Tamo junto. Tô ligando aquele abraço. Valeu, Gabriel. Pela play. Valeu. Falou. Valeu. É nóis. Abraço. Vamos lá. Tchau.